Fala galera, no vídeo de hoje eu vou deixar vocês com a imagem que eu fiz com essa câmera aqui, uma câmera de ação, dentro da água, com esse suporte aqui de boca e esse aqui das costas. E essas imagens foram em uma onda super famosa que chama Skeleton Bay, na Namíbia, pra quem não sabe fica aí no continente africano. E eu fiz essa viagem pra produzir um filme pra Praia, de uma marca de bodyboard famosa mundialmente, que me patrocina. A gente foi gravar o Roli África 2, vocês já podem assistir que ele tá aqui online aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o filme foi animal, foi com o Pierre, com o Tristan e com o Cocorelis. A gente foi tentar pegar essa onda aí, que é uma onda mítica aí no mundo, né, das ondas. E foi realmente uma missão pra chegar ali, foram muitos voos. Também o lugar é uma parte do deserto ali da Namíbia, então a gente ficava mesmo ali no meio do nada. O lugar é conhecido por ser aí um lugar de esqueletos, né, um cemitério. Então, por isso também que esse nome é Skeleton Bay, é uma baía aí dos esqueletos. E também é famoso aí pelo fato de acharem que tem muito tubarão por conta da foca, assim, tem muita foca lá, então é um alimento aí perfeito pro tubarão. É um lugar um pouco perigoso pra tá dentro do deserto da água, ainda mais que a gente tava surfando no momento que a gente não tem ninguém perto da gente, por causa que tem uma corrente muito forte. Mas a gente acabou que pegou altas ondas. Eu vou deixar vocês aí com algumas imagens da minha câmera, né, que eu fiz. Mas vocês também podem acompanhar o filme inteiro aqui no YouTube, que tá aqui na descrição, tá bom? Valeu, espero que vocês curtem o vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 E aí